Foi neste aboio de tropa, sobre o longo de um bagual, que surgiu o meu verso ancestral do tutano do meu estado, e quando o verso sagrado, Santiago do Boqueirão, para ouvir gaita e violão, vocês todos estão convidados. Música Olha, pedindo licença, amigos, muito obrigado, por esta oportunidade, de cantar o verso animado, deixo a vocês um abraço, de galuxo pra galuxo, que eu aguento tanto que eu cujo, e que perda do meu estado. Música 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 Música